Tô saindo da minha realidade Meus impulsos tão na contramão Será que estou perdendo a minha liberdade? Ou isso tudo é pura invenção? Eu sinto tudo, não sou tão frágil Por isso faço antes mesmo de medir Não sou menina de lanço em pedaços Porque sei que você vai voltar pra mim Quero amor sem medo Me arriscando por um tris Juntos seus pedaços De um amor que eu sempre quis Quero amar sem medo Me arriscando por um tris Juntos seus pedaços De um amor que eu sempre quis Tô saindo da minha realidade Meus impulsos tão na contramão Será que estou perdendo a minha liberdade? Ou isso tudo é pura invenção? Eu sinto tudo, não sou tão frágil Por isso faço antes mesmo de medir Não sou menina de lanço em pedaços Porque sei que você vai voltar pra mim Quero amar sem medo Me arriscando por um tris Juntos seus pedaços De um amor que eu sempre quis Quero amar sem medo Me arriscando por um tris Juntos seus pedaços De um amor que eu sempre quis Oh, 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 yeah Quero amar sem medo Me arriscando por um tris Juntos seus pedaços Amém